Francisca, bem-vinda, obrigado por teres aceito o convite para falar um bocadinho da tua experiência num sítio onde não é muito comum haver português a trabalhar na área em que tu trabalhas e isso também foi uma das coisas que me atraiu para te chatear um bocadinho mas vou começar primeiro por perguntar pelo teu percurso antes de chegares à comunicação do UFC Elzingor que é um clube que atualmente está na 2ª divisão dinamarquesa mas quando foste para lá estava na 3ª se não me engano e pronto, começar por perceber um bocadinho como é que uma portuguesa, como é que tu concretamente vais parar à Dinamarca primeiro para dar futebol dinamarquês a seguir pronto, olá, obrigada pelo convite em primeiro lugar pronto, o meu percurso foi um bocadinho, ou seja, eu estava em Portugal e decidi voltar a estudar porque eu não tinha feito a universidade e soube que na Dinamarca as oportunidades eram melhores porque a faculdade não se paga, na Dinamarca ninguém paga para estudar e também podemos receber o apoio do Estado e eu pensei, ok, é mesmo isto que eu vou fazer as faculdades são ótimas, têm uma ótima reputação e pronto, mandei-me para a Dinamarca fiz o primeiro a licenciatura em gestão de marketing e depois fiz um top-up, fiz uma pós-graduação, como eles chamam em gestão do desporto eu sempre quis trabalhar no futebol, o futebol sempre foi uma grande paixão minha desde que eu era pequena, o meu pai levava-me aos jogos do Sporting e eu sempre quis trabalhar em futebol e soube que este curso de gestão desportiva era muito bom, era muito conceituado tinha professores bons até que estavam em clubes de futebol e que já tinham tido, que eram investidores em clubes de futebol e que já tinham tido a experiência de trabalhar num clube de futebol e pronto, fiz o curso e quando foi na altura de mandar porque é sempre obrigatório fazer um estágio em todos os cursos que se faz na Dinamarca é obrigatório e pronto, eu comecei a mandar currículos para os clubes tive a sorte de alguns me responderem o RONBU, o FC Norgeland só que depois na altura o FC Elzingora respondeu-me e eu achei que era um projeto mais giro por ser um clube mais pequeno porque era a hipótese de crescer e o diretor, por ser americano, também foi uma grande ajuda porque a verdade é que eu não falo dinamarquês com muita pena minha não, dinamarquês mas o diretor, por ser americano, fez-me uma entrevista e fiquei logo e portanto depois fiquei dois anos, até agora e fiquei dois anos e passei de estagiar à part-time, a full-time Nesse processo que tu levou ao Elzingora que foste entrevistada por alguém como é que foi esse processo de recrutamento? Eu tenho uma curiosidade sempre em perceber como é que as pessoas são contratadas pelos clubes neste caso em concreto seja em que função for neste caso em concreto também, principalmente porque eu falei com o Jordan já e ele dá muita importância às pessoas à qualidade humana no processo de recrutamento também sentiste isso? Também isso foi importante? Sim, eu acho que é assim, obviamente que estamos a falar de um clube muito pequeno comparado com os clubes por exemplo cá em Portugal e tudo por exemplo o FC Elzingora tem 10 mil fãs por exemplo é um clube bastante pequeno portanto tudo em escala é mais pequeno ou seja, o processo de recrutamento é muito mais tranquilo assim por dizer do que se for um clube grande mas o processo de recrutamento eu tenho a certeza que eu fiquei exatamente pela minha paixão e pelo meu entusiasmo no futebol e eles perceberam logo isso desde o início e foi por isso que eu fiquei e por ser uma rapariga também uma mulher acho que também também teve algum peso porque eu acho que eles não tinham conhecido ainda uma mulher que gostasse tanto de futebol como eu principalmente na Dinamarca e portanto e foi por isso que eu fiquei foi o meu entusiasmo a minha vontade de começar a trabalhar a minha paixão pelo futebol e por ser uma pessoa diferente na estrutura a estrutura era composta por 5 pessoas e eram todos homens e portanto acho que isso também fez uma diferença uma diferença grande na altura do processo de recrutamento e como é que foi já que falaste nisso eu ia pegar nisso embora isso infelizmente isso ainda é motivo de conversa mas mas pronto como é que foi seres mulher num no meio de num desporto ainda num meio muito muito masculino neste caso em concreto como é que como é que te sentiste como é que como é que eles te como é que eles te apoiaram como é que eles te viram o que é que sentiste nesse particular olha eu tenho várias coisas para dizer a primeira foi que em termos de em termos de internos a minha a minha administração os jogadores sempre me trataram lindamente nunca nunca houve eu nunca tive nenhum problema nunca tive sempre me trataram bem o Jim o meu diretor ou seja que era a pessoa que estava sempre comigo o Jordan infelizmente não estava sempre presente mas o Jim sempre foi uma pessoa que me protegeu mas protegeu no sentido ou seja nunca foi uma pessoa de de como é que se diz de sempre me deu a liberdade e eu sempre fui uma pessoa protegida no sentido em que se houvesse algum problema eu sabia que o Jim estaria lá e que me podia ajudar porque a verdade é que ser uma mulher num clube de futebol ainda não é muito fácil especialmente em situações especialmente na primeira divisão dinamarquesa porque não é muito comum eu devo ser das poucas mulheres que trabalhava na primeira divisão dinamarquesa a primeira divisão desculpa que é a segunda divisão neste caso exatamente que é a segunda divisão a primeira divisão é chamada a Superliga exato eu acredito que na Superliga haja muito mais mulheres a trabalhar não tenho essa informação infelizmente mas sei que na primeira divisão não é muito comum e eu deveria ser das poucas eu deveria acho que duas ou três em termos de administração depois formos em termos de de futebol há há massagistas há fisioterapeutas que trabalham com mulheres obviamente com serem mulheres mas em termos internos eu sempre fui muito protegida e eles sempre foram muito ou seja sempre tiveram muito do meu lado e eu isso foi sempre uma coisa muito boa eu nunca senti que era que era diferente ou e eu tinha uma relação muito próxima em termos de jogador jogador eu entrava no balneário eu estava lá nunca houve nunca houve nenhum problema e sim e por isso nunca tive nenhum problema e correu sempre tudo lindamente e eu nunca me senti mal ou nunca me senti fora de água pelo contrário sempre me me entromaram eu sempre fui uma pessoa muito presente mesmo em termos de no escritório dos treinadores mesmo ao pé dos fisioterapeutas tive sempre uma relação muito próxima com toda a gente naquele clube portanto há algumas pessoas com quem eu falo defendem que as mulheres trazem uma visão diferente opiniões diferentes formas de estar diferentes também sentiste isso sentiste que tinhas uma sensibilidade diferente em relação a eles sentiste que vias as coisas de outra maneira sentiste que pela tua experiência pelo teu género que tinhas outras coisas que eles não tinham que podias dar ali mais alguma coisa que se fosse um homem no teu lugar que não daria acho que sim acho que dei mais ou seja primeiro em termos de culturais portugueses e dinamarqueses são muito diferentes eu dei muita emoção dei muita paixão do futebol e isso por exemplo nós apanhámos a altura do covid infelizmente e os estádios vazios e só para dar um exemplo eu era a única aos berros naquele estádio portanto ouvia-se depois nas gravações quando fomos ver os highlights era tudo calado e eu aos berros dentro do estádio portanto eu dei muito essa parte dei muita emoção por ser portuguesa e eles já achavam graça em relação a isso ai as mesmo portuguesas é super emitidas super super muito 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 estrovertida portanto eu dei muito isso e também dei muita parte humana ou seja eles os dinamarqueses são pessoas muito muito focadas em trabalho e às vezes esquecem-se um bocadinho de olhar de olhar à volta e perceber que se calhar há coisas que que estão há uma área cinzenta não é tudo para ti branco e há uma área cinzenta e eu dei muito isso e por isso fiquei e lá está e por isso é que eu fiquei muito próxima por exemplo do treinador dou-me muito bem com o treinador ainda hoje falamos porque acabei por lhe dar um bocadinho de mesmo em termos quando havia algumas situações com os jogadores eu dizia não mas olha acho que se calhar é por isto acho que se ele está a reagir desta maneira acho que é porque tem este problema e acho que devias ver disto de outra maneira então por ser mulher acho que dei um bocadinho esta parte humana e um bocadinho esta parte que eles não veem ou seja os treinadores é muito treinar o jogador está lesionado não está lesionado então está tudo bem mas há mais coisas para além disso mas nisso por acaso eu acho que o Elzing Orton é muita sorte porque tem um treinador espetacular o Morton é uma pessoa espetacular e tem muita a parte humana que é um bocado o que falta eu acho a alguns treinadores e mesmo no futebol porque o futebol é um business e a verdade é essa mas falta muito esta parte também porque os jogadores também são pessoas e as pessoas que trabalham no futebol também são pessoas e às vezes temos problemas e às vezes temos outras situações e os clubes têm que gerir isso de uma maneira diferente e portanto eu acho que dei um bocado isso a parte humana e pronto e dei outra é só homens não é são 40 homens e de repente uma rapariga e eu estava lá e eles achavam graça e portanto acabava por ser divertido e eu tirava-lhes fotografias estava lá nos treinos e portanto acabava por ser mais divertido para eles e pronto e acho que dei um bocado disso já tocaste num ponto que eu também tinha aqui apontado para te perguntar que tem a ver com essa 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 forma esse contexto que era uma portuguesa num clube dinamarquês com proprietários norte-americanos como é que essa como é que essa junção essa mistura cultural digamos assim funciona funcionou enfim aqui em Portugal estamos habituados por exemplo a ter três portugueses dirigentes portugueses tudo portugueses aí era um clube pequeno ainda por cima dinamarquês proprietários americanos portuguesa formas de estar formas de viver formas de atuar diferentes como é que foi tudo isso e de que maneira que tu achas que isso ajudou o clube também pois é uma grande misturada é verdade uma grande misturada de culturas e maneiras de estar mas é engraçado porque de facto se formos ver as três ou seja dinamarquês americano e português os americanos são muito de trabalho business é o que é é um business e o Jordan é um homem é um senhor dos negócios literalmente como eu lhe chamo pois os dinamarqueses são pessoas muito mais calmas muito mais pacatas e de repente uma portuguesa que é pessoa que estou ali aos berros portanto no início eu acho que eles ficaram um bocado principalmente os jogadores ficaram um bocado olá mas que é isto esta mulher vem para aqui esta mulher é um furacão vem para aqui fazer barulho portanto eu acho que no início foi um bocadinho complicado complicado no sentido porque eu não sabia bem como é que me havia dentro do mar e por ser a única mulher obviamente e por estar a trabalhar num club de futebol que nunca tinha trabalhado portanto no início e a verdade é que eu no início tinha uma pessoa que estava acima de mim que era o mídia ou seja tinha o meu trabalho mas depois por outros motivos foi despedido e eu fiquei com o lugar portanto para mim no início foi um bocadinho difícil porque obviamente que não é fácil para uma mulher ter que dizer a 40 homens olha vocês agora têm que ir fazer isto ou isto ou isto portanto não foi não foi muito difícil foi um bocado difícil eu encontrar o meu o meu lugar no clube por algum tempo até isso acontecer mas eu acho que que em relação às três maneiras de estar e às três às três diferentes culturas nós encontramos muito bem o nosso lugar e soubemos lidar lidar com essa situação ou seja o Jim como por exemplo como diretor sabia muito bem o lugar dele e nunca se nunca fez questão de entrar ou seja são coisas separadas a administração e o futebol são coisas completamente diferentes a equipa e a equipa dos treinos e o staff o staff do desporto é completamente diferente são coisas completamente separadas e nós soubemos separar isso muito bem e portanto eu acho é por isso que resultou porque o Jim e o Jordan sabiam muito bem onde é que era o lugar deles e onde é que eles tinham que estar e não se misturar quando havia problemas ou quando perdíamos jogos ou porque nós sabemos de várias situações de diretores e presidentes e isso acontece em vários sítios que quando se perde ou quando há uma situação que vão imediatamente para os balneários e isso não é bom isso não é uma coisa que é assim pode ser bom no sentido de ok darem a presença se dizerem que por exemplo se perderem dizerem que estão com a equipa e dar uma palavra de apoio mas acaba por se misturar algumas coisas e isso nunca é bom e portanto eu acho que nós só vemos muito bem o nosso lugar e dividir muito bem as coisas e eu acho que é por isso que resultou tão bem muito bom olha vamos entrar agora um bocadinho mais na realidade que tu encontraste mais no SCL Zingor tu quando foste que lutava na terceira divisão tinha acabado de ser comprado pelos proprietários norte-americanos quais foram os primeiros passos que tu chegas a um clube o que é que o que é que se faz o que é que se analisa o que é que o que é que o que é que se pensa o que é que o que é que se projeta como é que foi esse processo inicial primeiro eu por acaso quando cheguei eles tinham acabado de passar para a segunda divisão ok aliás foi uma coisa bastante emotiva porque eles tinham foi um jogo em que eles se perdessem não passavam para a segunda divisão e portanto foi uma coisa assim muito foi um jogo super emotivo basicamente era o jogo de tudo ou nada basicamente portanto eu quando cheguei eles passaram para a segunda divisão e pronto o meu lá está eu quando cheguei como tinha outra pessoa acima de mim foram os primeiros meses como foi estágio os três meses foi um bocadinho perceber como é que um clube de futebol funciona estar enturmada com a equipa e depois acabei por ficar logo com as redes sociais que é o mais fácil ou seja fiquei logo com o Instagram com o Facebook e com o Twitter e portanto foi logo muito mais fácil e a verdade é que eu trabalhava era a pessoa mais nova naquele clube ou das pessoas mais novas sem obviamente tirar os jogadores porque havia jogadores muito mais novos claro mas dentro do staff eu era a mais nova e portanto ou seja tenho uma relação com as redes sociais um bocadinho mais mais apelativa e sou um bocadinho mais tenho um bocadinho mais know-how em termos de relações de redes sociais e portanto foi um bocadinho ou seja foi passo a passo quando cheguei foi as primeiras semanas foi conhecer a equipa conhecer como é que quem estava a trabalhar conhecer o diretor desportivo perceber o que é que ele faz também conhecer o coaching staff conhecer os treinadores ver alguns treinos perceber eu por acaso quando cheguei estava havia a janela de transferências ainda estava aberta portanto também foi bom para mim para perceber como é que funcionava a janela de transferências em empréstimo os jogadores a ir os jogadores a vir portanto os primeiros dois meses foi muito ainda em entromar e perceber como é que funcionam as coisas e depois a partir daí eu delinei uma estratégia daquilo que ele queria fazer porque nós não éramos muito fortes em comunicação e a verdade é porque pronto um clube pequeno tem poucos recursos infelizmente e os recursos que nós tínhamos era tudo para os jogadores foi tudo para o coaching staff e para os fisioterapeutas e como deve ser obviamente portanto tudo o que eu fiz foi tudo da minha cabeça e dos poucos recursos que nós fizemos e portanto a minha estratégia foi basicamente melhorar as redes sociais melhorar a forma como nós comunicávamos e também acabava e acabei por ou seja por tentar pôr a press neste caso os jornalistas um bocadinho fora ou seja a aproximação que os jornalistas era muito grande porque acontece nos clubes pequenos os jornalistas têm muito mais acesso e muito mais sabem muito mais coisas e que não devem que não deveriam saber obviamente mas acaba por acontecer porque a verdade é que Lelzingora é uma cidade muito pequena e portanto tudo se sabe e é o club da cidade tudo se sabe e portanto o meu trabalho foi um bocadinho também gerir os jornalistas e gerir as televisões e não lhes dar tanto espaço e acabar por fazer um bocadinho uma coesão e uma organização daquilo que era a pressa na altura e pronto e foi isso que eu fiz e correu lindamente e acho que eu atingi vários objetivos daquilo que queria e pronto e aumentei em dois anos com zero recursos e sendo a única pessoa aumentei o nosso reach de fãs eu estou a misturar um bocado palavras portuguesas e inglês tranquilo ainda estou assim meia formatada mas aumentei a nossa audiência de fãs e acabei por dar o nome acabei por aumentar o nosso branding do nome e tínhamos muito mais jornalistas e muito mais press presentes nos jogos exatamente por causa disso porque eu fiz questão de aumentar o nosso nome e fiz questão de que as pessoas soubessem quem eram o FCL e que as pessoas soubessem quem eram os jogadores porque eu senti na altura quando cheguei o FCL que não fazia ideia que eram os jogadores ou o que é que o clube fazia portanto foi isso que eu tentei fazer não sendo muito fácil não sendo muito fácil eu acho que há alguns objetivos que nós que nós nos comprometemos acho que que os atingimos e pronto e foi muito isso que eu fiz e como é que concretamente fizeste isso que tipo de iniciativas é que fizeste tipo de investimento não de dinheiro mas de outro investimento o que é que fizeste concretamente para que isso fosse possível em termos de jogadores em termos de aumentar aumentar o interesse no clube o que é que fizeste concretamente que te lembres que levou a isso é sim o interesse no clube não foi difícil porque a verdade é que eu tive sorte neste sentido em que o clube atravessou uma fase muito boa o ano passado nós tivemos muito perto nós tivemos nós tivemos a oito pontos de nos promover para a Superliga que é a melhor liga da Dinamarca portanto as coisas foram-se fazendo automaticamente ou seja o interesse acabou crescendo exatamente porque a equipa estava muito boa nós ganhámos nós ganhámos vinte jogos seguidos não perdemos o jogo portanto nisso eu tive muita sorte ou seja nisso foi foi muita tive sorte e foi fácil nesse sentido de promover o clube e os jogadores ou seja e a verdade é muito isto quando os jogadores ganham nós fazemos o que nós quisermos são sempre contentes felizes fazem entrevistas fazem vídeos estão divertidos para o Instagram fazem vídeos divertidos para o Instagram ir para o Facebook ir para o Twitter e isso é muito fácil e eu acho que é muito isso a iniciativa foi muito dos jogadores estarem contentes com a prestação deles e contentes com onde o clube ia e portanto foi fácil tudo o que eu lhes pedia por exemplo eu ia amanhã ia ao balneário e dizia preciso do Oliver para fazer um vídeo chamar pessoas para o próximo jogo e eles vinham todos contentes e faziam e queriam fazer exatamente por causa disso porque o clube estava a atravessar uma fase muito muito boa e depois tivemos fases muito complicadas também quando perdemos a promoção e isso foi muito complicado porque depois se arranja maneiras ou seja como é que se faz os jogadores quererem promover o clube e quererem que as pessoas venham quando eles não estão contentes e felizes isso é que é a parte complicada e nisso acho que a minha personalidade e a minha maneira de ser ajudou porque como estava sempre contente e feliz acabava por passar isso para os jogadores e eu acho que isso é importante ou seja esta parte da administração não parecer que está em pânico e não parecer que estamos porque a verdade é que nós sabemos de coisas que eles não sabem e não têm que o saber obviamente e não passar esta imagem de ok está tudo péssimo para os jogadores é muito importante e é isso que eu fazia mas em termos de iniciativas era tudo muito ou seja económico era fazer vídeos com os jogadores era fazer pequenas entrevistas para o website chamar a press e chamar jornalistas para fazer entrevistas com os jogadores usar por exemplo programas programas de design que não o InDesign e essas coisas todas isso é fácil de usar e o Photoshop também é muito fácil de usar portanto eu acabei por ser muito designer também do clube mesmo não sendo designer eu acabei por ter muitas tarefas que nunca fiz e que fiz porque tinha que o fazer mas era tudo muito ou seja muito dentro dos recursos que nós tínhamos que eram muito limitados e pronto e era acabava por ser e a verdade é que nós temos sorte porque as redes sociais são fáceis nisso o Instagram é fácil nisso pode-se fazer imensa coisa no Instagram sem que se gaste ou seja sem que se gaste muitos recursos e muito dinheiro e muito tempo e portanto era muito isso nós fazíamos e pronto e o clube até agora Tu falas muito das redes sociais e isso hoje está enfim é inevitável quase não é? Seja clube grande clube pequeno clube médio por outro lado também falaste a bocado de ser um clube pequeno de uma cidade pequena com que tem poucos adeptos de que maneira é que tu conciliavas as duas partes ou seja as partes da rede social em que tu comunicavas para um público muito mais abrangente e a parte da comunidade local em que tinhas pessoas e os adeptos ali perto da equipa perto dos jogadores isso como é que como é que comunicavas para as duas coisas isto é tinhas algumas algumas formas de atuar diferentes para quando fosse pessoalmente para quando fosse nas redes porque eu acho que desculpa interromperte que agora estamos numa fase em que estamos em outras redes sociais e começas um bocadinho a esquecer-se o contacto humano a relação humana e tu tinhas essa preocupação fazias alguma coisa nesse sentido olha eu nisso por acaso nunca tive que me preocupar muito claro que me tive que preocupar mas o Elzingora ou seja as pessoas são muito próximas do clube e é um clube muito local e as pessoas faziam questão de estar presentes e faziam questão de estar perto do clube e a verdade é que sendo e eu nisto sou muito muito justa porque sendo fãs a verdade é que os fãs do Elzingora passaram por fases muito complicadas tiveram quase a ir para a bancarrota depois tiveram novos investidores americanos de repente agora tem novos portanto ou seja é um clube que está em constante transformação e em constante mudança portanto nisso temos que ser justos e temos que lhes dar algum temos que eu tenho que dizer que de facto é impressionante como é que o Elzingora ainda tem tantos fãs neste sentido mas eu acho que imagina há duas coisas acho que há duas coisas que foi diferente acho que quando jogávamos para a televisão e quando tínhamos jogos de TV e quando tínhamos jornalistas eles comunicam para um público muito maior e portanto nisso eu não tenho que fazer ou seja não havia uma grande tinha que ter um bocado de cuidado com o que é que eles diziam em termos de o que é que eles diziam em termos de o que é que eles iam dizer para a televisão e para os jornalistas mas nisso eu não tinha que me preocupar muito porque havia sempre exposição nacional vou dizer porque cada vez que nós ponhamos uma por exemplo se ponhamos uma agora que não me estou a lembrar do nome se ponhamos uma uma novidade no nosso website se ponhamos uma como é que se chama cada vez que comprávamos um jogador cada vez que um jogador uma transferência sim exatamente o maior site o maior a maior mídia de jornalismo desportivo na Dinamarca ia sempre buscar essas coisas ao nosso website e acabávamos com o modelo e portanto isso dava-nos uma exposição maior em termos locais o que nós fizemos foi muito ir às escolas agora por acaso mais nos últimos tempos porque na altura do Covid nós não pudemos fazer nada obviamente é que durou bastante tempo e eu também mesmo tendo a trabalhar no clube teve que haver uma 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 diferenciação entre mim e os jogadores portanto também foi muito difícil nessa altura fazer qualquer coisa mas agora mais para o fim antes de sair do clube visitámos imensas escolas fomos dar autógrafos aos miúdos e eu acho que isso é que tu crias a nova geração de fãs e é isso que fazes para criar uma nova cultura e criar uma e criar um maior apoio local e eu acho que é isso que os clubes pequenos têm que fazer os clubes grandes não têm que fazer nada os clubes grandes vão sempre ter imensa gente e portanto isso acho que não lá vai sempre haver gerações e gerações e gerações para clubes grandes agora os clubes pequenos têm muito de manter este apoio local e este e este e este contacto como estavas a dizer contacto com os fãs e foi muito isso que nós fizemos e também fomos por exemplo à à à cidade de Elzingor e tivemos a distribuir bilhetes autógrafos e foi muito e isso foi muito o que nós fizemos dar bilhetes grátis fazer iniciativas de dar t-shirts nos jogos alguns jogos fizemos por exemplo um quiz a meio do jogo de ganhar um cascola autografado as pessoas podiam ir ver treinos e portanto muito isso nós fizemos e era isso e era a única coisa que podíamos fazer e na altura quando quando houve quando nós perdemos aqueles oito jogos X e não fomos para para a superliga essa parte foi muito complicada porque as pessoas estavam muito chateadas obviamente e portanto nessa altura foi muito muito complicado e portanto e nessa altura o que tu queres fazer é recatar-se porque a verdade é que eu não posso ou seja nós não podemos não há nada que nós possamos dizer ou fazer que vai deixar as pessoas contentes e felizes porque eles não vão estar contentes e felizes portanto a verdade é que nós nos recatámos um bocadinho nesse momento jogámos os jogos porque às tantas percebemos houve uma altura em que percebemos que já não íamos ser promovidos e portanto acabámos por nos recatar um bocado e focar e a comunicação passou a ser focar no próximo ano próximo ano em que vai ser nós vamos vamos este ano já passou já foi o que foi e agora vamos nos focar no próximo ano e foi isso que nós fizemos sim Ora essa estratégia que tu falaste agora de focar no próximo ano de quando as coisas correm mal isso é tudo teu ou tu tens que agendar e agilizar isso com a direcção como é que isso funciona essa relação lá está acaba por ser como é um clube pequeno acaba por ser tudo muito fácil ou seja eu tinha uma relação muito boa com o meu diretor foi uma pessoa extraordinária e a verdade eu quero deixar aqui quero dizer aqui que ele foi a pessoa que me deu a oportunidade e não é fácil não é fácil dar a oportunidade a uma a uma mulher que convive com 26 anos sem sem experiência nenhuma eu tinha uma relação muito muito boa com ele e era uma relação muito próxima e portanto houve coisas no dia a dia que se falava e eu dizia olha eu acho que nós temos que dizer isto acho que ou acho que temos que fazer isto porque porque e esta parte do temos que nos focar para o próximo ano foi uma coisa muito de toda a gente foi uma coisa que era muito do clube toda a gente tinha esta impressão ou seja não havia nada que nós pudéssemos que pudéssemos fazer os jogadores infelizmente foi tudo muito mental nós estávamos muito muito próximo de ir para a Superliga nós no Natal estávamos a 11 pontos eu não sei eu não sei se tu sabes como é que funciona a Liga as Ligas Inamarquesas mas não é como em Portugal ou seja tem playoff e isso exatamente portanto há o top 6 e o bottom 6 e depois jogam entre si para ver quem é que sobe e quem é que desce e nós estávamos no Natal estávamos a 11 pontos estávamos em primeiro lugar com 11 pontos de avanço portanto e eu acho que em termos de comunicação esse é que foi muito o problema e eu avisei na altura e eu disse muito na altura nós estamos a falar muito da Superliga e isto pode ser muito prejudicial e vai ser muito complicado gerir isto e a verdade é que aconteceu mas era uma coisa que nós não podíamos evitar nós não podíamos evitar que os jornalistas viessem e falassem com os jogadores e falassem connosco sobre a Superliga porque a verdade é que não podíamos evitar não dava eu não podia controlar essa narrativa infelizmente eu bem que quis mas não consegui e portanto a minha narrativa foi depois de eu perceber que já não íamos a narrativa mudou para para o ano vamos nos focar para a próxima época este ano tivemos uma época fantástica a verdade é que quando fizemos o recap da época foi uma época incrível com o menor budget da liga com os jogadores mais novos com não tendo tantos recursos com o coaching staff mais pequeno da segunda divisão conseguimos fazer uma época extraordinária e portanto foi nisso muito que nos focámos foi na época que fizemos e na época que podemos fazer com o desenvolvimento que podemos fazer e aprender com os erros porque a verdade é que também se aprende com os erros e no futebol também é muito assim e pronto foi muito essa narrativa que eu quis passar muito de mim também por ser e a verdade é que eu por ser uma fã de futebol aguerrida e por ter muita paixão acaba por ser fácil para mim perceber o que é que o clube precisou na altura em termos de comunicação ou seja eu como fã o que é que eu gostaria de ouvir o que é que eu gostaria de fazer e o que é que eu gostaria de ver e foi muito isso que eu fiz e foi um dos motivos pelo qual me deram este trabalho porque eu conseguia-me pôr na pele de um fã conseguia-me pôr na pele de uma pessoa que gostava do clube o que é que eu ia gostar de ouvir não aquelas lenga-lengas que se costuma ouvir a toda a hora mas uma coisa honesta e justa e foi isto que eu tentei foi isto que eu tentei transparecer na nossa comunicação e pronto foi uma coisa de foi extraordinário ganharmos jogos infelizmente não conseguimos mas vamos nos focar para a próxima época no desenvolvimento e é isto que vamos fazer muito bem mas portanto é preciso ter cuidado como se comunica no período de euforia e no período da depressão não é? ou seja tentares encontrar ali o meio termo para quando está tudo eufórico a comunicação ser menos eufórica e quando está tudo depressiva a comunicação ser menos depressiva não é? basicamente é esta mas é uma linha muito complicada é uma linha muito complicada e é uma linha que tu ou seja é uma linha que os clubes também não podem porque nós não podemos controlar a imprensa externa ou seja a mídia externa e portanto acaba por ser muito complicado porque nós não podemos controlar o que é que os jornalistas dizem o que é que a televisão diz e é muito complicado nós sabendo que que isso vai entrar na cabeça dos jogadores e mesmo na nossa mesmo na nossa administração porque a verdade é que tu começas a acreditar e começas a ficar super entusiasmado mas ao mesmo tempo tens de pensar mas calma faltam 10 jogos e o que aconteceu foi exatamente isso eu acho que entrou tanto nas nossas cabeças e entrou tanto que era tão certo nós irmos tão certo que nós fazermos que acabou por não acontecer e foi foi um foi um um desgosto enorme para toda a gente e mesmo no início desta época ainda havia pessoas que estavam a lidar com esse desgosto e a lidar com o facto de nós não termos ido e como é que tudo depois eu acho que esta parte também é muito interessante como é que tu depois pegas numa equipa que acabou de perder uma promoção e a verdade seria seria uma história em Cinderella não é? seria uma história por exemplo o Leicester a verdade é essa obviamente em situações muito diferentes mas era como um Leicester ou seja um clube com um budget mínimo ganhar a todos inclusive duas equipas da Superliga que tinham acabado de ser e passar para a maior para a maior Liga Dinamarquesa onde os os investimentos são de milhões e milhões portanto iria ser uma história inacreditável e eu acho que houve muito desgosto e houve muito a fase de interiorizar processar e depois perceber ok temos que fazer isto tudo outra vez mas pronto foi muito isso tentar controlar e tentar meter os jogadores também com os pés assentes na terra e toda a gente dentro do clube com os pés na terra e foi uma altura porque nós nunca tínhamos passado por isso a verdade é esta o clube nunca tinha passado por esta fase enquanto a nova direção já tinha passado por outra nas outras direções mas não na nossa e portanto foi um processo divertido mas muito difícil de gerir olha ficando aqui agora está no mesmo assunto mas no outro patamar como é que agora a comunicação tem muito poder no futebol cada vez mais redes sociais tudo isso tudo mais isso também traz mais dinheiro mais mais patrocínios mais publicidade como é que como é que tu também és tu porque eras tu que estavas lá quase sozinha como é que como é que tu trabalhava dessa parte a parte de marketing a parte de receita que se tinhas esse cuidado tinhas essa por acaso não era uma coisa que eu me preocupasse com eu estava mais preocupada em estava mais preocupada em em que as pessoas soubessem em que as pessoas conhecessem os jogadores e que soubessem quem é que era o Elzingor e e que jogos é que nós íamos ter e como é que nós íamos ou seja nunca me preocupei com é verdade é que nunca me preocupei isso foi muito isso foi tudo muito o nosso diretor mas sentias por exemplo desculpa que com essa visibilidade que davas que isso também dotava ao clube de outras ferramentas para negociar contratos para negociar patrocínios sentias isso mas passavam-te isso ou não? sim imagina eu acho que nesta na fase por exemplo no Natal quando nós estávamos quase para a Superliga obviamente que foi muito mais fácil para toda a gente em termos de patrocínios em termos de receitas em termos de pessoas interessadas no clube óbvio porque nós íamos para a Superliga portanto houve imensa gente que veio ter connosco e mesmo sponsors e nós fazíamos o nosso diretor de vendas faz não era uma vez por mês mas é quase uma vez por mês uma reunião de sponsors e portanto eu nessa parte de facto não estou muito entromada e nunca tive muito entromada o meu foco foi sempre muito a equipa a equipa aos jogadores e como é que nós vamos pegar nesta equipa e com esta equipa portanto nunca tive muito nessa eu sempre que havia alguém interessado no clube eu dizia olha fala aqui com o meu diretor de vendas que eu estou preocupada com outras coisas portanto infelizmente nunca tive muito essa preocupação de revenue e de receitas e dessas coisas todas obviamente que sabia que havia havia interesse e se nós fôssemos para a Superliga ia haver projetos ia haver coisas diferentes obviamente mas isso é óbvio e havia com certeza novos sponsors havia já se calhar uma em termos de press e jornalismo jornalistas havia uma uma um foco muito maior obviamente porque é a Superliga portanto íamos acabar por jogar com a Pinhaga com o Brombo com o Midtjoland portanto e eu acho que há coisas que se fazem por elas próprias um clube acabar por jogar com o FC Pinhaga com o FC Midtjoland acaba por ser ou seja acaba por se promover a ele próprio e portanto houve uma certa altura em que pronto em que eu sabia que nós nos mudávamos para a Superliga eu teria primeiro a nossa direcção teria que mudar obviamente eu teria que arranjar mais pessoas para trabalharem comigo teria que arranjar novas ia ter que arranjar uma pessoa que me desse ideias porque lá está sendo a única pessoa tanto sozinha acabou por ser muito complicado arranjar ideias arranjar novas coisas novas coisas para fazer mas ao mesmo tempo tinha que me focar no website por exemplo nós reformulamos o website todo e eu tinha que ter atenção o que é que se ia pôr no website como é que se ia fazer portanto o meu dia a dia eu estava 24 horas era o que eu dizia à minha família aos meus amigos eu estava 24 horas obcecada com esta equipa eu vivi durante dois anos 24 horas obcecada com esta equipa e como é que eu vou fazer com que estes com que estes jogadores ou como é que esta equipa se promove a ela própria e portanto sim é um bocado isso mas em relação à tua pergunta nunca me preocupei muito com isso e nunca foi muito o meu foco ok olha na parte da comunicação também temos a parte da comunicação interna temos falado muito da comunicação para fora para os adeptos das redes sociais a comunicação interna tu também tinhas algum cuidado com isso havia distinção entre uma coisa e outra como é que isso funcionava no lado do clube ou seja havia uma preocupação no sentido de cada vez que havia alguma ou seja cada vez que havia alguma notícia que ia ser muito grande ou seja muito grande no sentido de se houvesse alguma por exemplo só algum jogador vamos tirar um exemplo básico se houvesse algum jogador que se ia embora a equipa se veria sempre antes de qualquer jornalista ou seja havia sempre este cuidado de tentar falar com os jogadores e tentar com que eles soubessem antes de acontecer lá que nem sempre foi fácil nem sempre foi possível porque lá está como eu disse havia uma os jornalistas havia muitos que estavam muito perto e portanto às vezes foi complicado fazer esta gestão mas nós tentámos sempre fazer isso e pronto e a comunicação interna foi o que eu disse à bocado ou seja tentar não passar o pânico e tentar não passar as más notícias para os jogadores e tentar sempre dar o positivismo e dar a parte boa e não deixar que os afete e isso é o mais importante é não deixar que a equipa perceba que alguma coisa está mal porque a verdade é que num balneário com 40 homens é igual é igual a 40 mulheres todos falam tudo fala há boatos e portanto nisto tem que haver muito cuidado e nós tentámos sempre fazer isso ou seja sempre que houve algum problema ou houve alguém que fosse despedido ou houve alguma coisa que mudava dentro do clube tentámos sempre fazer primeiro a comunicação interna e só depois a comunicação externa e pronto e foi isso que nós tentámos fazer para tentar também manter as coisas muito dentro do clube e não deixar que se passasse más histórias ou que se passasse uma imagem negativa para fora do clube Ora e a tua relação com os jogadores individualmente antes de eles falarem em público que atenção davas a isso que cuidado é que tinhas com eles aqui em Portugal e de Lúcio que aí também vê-se sempre os assessores perto dos treinadores antes de falarem a aconselhar não sei se em alguns casos de alguma maneira também os influenciam e os proíbem de alguma coisa mas tu no teu caso concreto como é que funcionavam essas chamadas parcerias como é que tu como é que tu os ajudavas ou não? Não eu a pessoa que mais ajudei por acaso foi o treinador o treinador muitas vezes me perguntava achas que eu devo dizer isto achas que eu posso dizer isto o que é que achas em relação a isto e eu nessa situação e não só com os jornalistas em várias situações mesmo a falar para os sponsors muitas vezes quando havia as reuniões de sponsors muitas vezes ele me perguntava olha achas que devo dizer isto achas que posso dizer isto e eu muitas vezes lhe dava a minha opinião e dizia obviamente que é complicado isto se calhar um bocadinho off the record mas é complicado para os homens se calhar perceber ouvirem uma mulher dizer o que é que eles podem ou não podem dizer muitos deles principalmente os jogadores de futebol é que não gostam nada que se lhes diga o que é que eles têm que dizer e portanto houve situações em que eu sabia que ia ser complicado e sabia e tivemos situações dessas tivemos infelizmente tivemos e eu não pude controlar porque a verdade é que imagina eu posso dizer que eles não devem dizer mas a verdade é que eles são livres maiores e vacinados e podem dizer aquilo que eles quiserem e eu não posso controlar e muitas vezes e isto também é uma é uma coisa que eu fui aprendendo muitas vezes eu sei que eles querem dizer porque têm um motivo por trás de quererem dizer só que às vezes também acham que vai acontecer uma coisa quando dizem acontece a outra oposta acham que estão a fazer alguma coisa boa e no fundo estão completamente a fazer o errado em várias situações tivemos isto e portanto eu posso ajudar e eu dava a minha opinião muitas vezes dava a minha opinião e muitas vezes usaram e muitas vezes não usaram portanto porque a verdade é que eu também não era uma pessoa ou seja nos clubes grandes tu tens uma pessoa para aquilo ou seja tens uma pessoa que é assessora de comunicação e tens uma pessoa que faz exatamente aquilo e toda a gente sabe que eles fazem aquilo a mim foi um processo acabou por ser um processo eu nunca ou seja a minha relação com o treinador não foi logo imediata portanto foi passado uns seis meses ou um ano é que eu comecei a entrar mais dentro do coaching staff a falar mais a perceber certas coisas eles começaram a pedir opinião em várias coisas e portanto foi um processo lento que acabou por ser pronto acabou por correr muito bem mas não foi logo imediato não foi do género eu cheguei e disse logo ah não podes dizer isso certo portanto acabou por ser por ser um bocadinho assim mas acabei por por falar mais com o treinador sobre essas coisas pediu-me mais a opinião o treinador muitas vezes em que eu disse aos jogadores olha não sejas estúpido e não digas isto não se achavam não comentes isto mas mas tudo muito muito nada muito sério em relação e pronto olha se falaste ainda na causa do treinador que podia pedir conselhos como é que como é que tu pensavas e qual é o teu processo para decidir o que é que ele devia ou o que é que ele devia dizer ou não como é que na tua cabeça isso funcionava como é que ele perguntava-te o que é que tu pensavas como é que tu pensavas que aquilo podia podia ser dito ou não eu pensei em duas coisas primeiro pensava que primeiro pensava muito em termos de de jornalista de jornalista pensava ou seja pensava os jornalistas o que é que querem os jornalistas querem querem o drama querem o juicy da história portanto acabava por pensar do género temos de ter cuidado em relação a isto e também temos de ter cuidado em relação aos fãs e portanto agora assim de repente não me lembro de nenhuma situação que tenha acontecido aconteceram várias mas agora não me lembro de nenhuma situação por exemplo na altura do na altura de começámos a perder os jogos e que as pessoas começaram a perceber que já nós não íamos para a promoção obviamente que é que os jornalistas e que a televisão iam ter com o treinador e diziam o que é que aconteceu o que é que se passou ou seja a equipa está-se a desmoronar oh meu Deus um pânico jurou-se um pânico e muitas vezes ele vem me perguntar e eu disse olha lá está o foco não é tira o foco deste tira o foco daqui tira o foco destes 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 jogos começa com o foco de olhem para aquilo que nós fizemos o desenvolvimento que nós fizemos aos jogadores por exemplo nós temos nós tínhamos um jogador que era o Tony que era um jogador quando chegou chegou da segunda ou seja da terceira divisão dinamarquesa e este ano foi vendido ao Silgeborg que está a jogar para a UEFA para a UEFA Conference League portanto ou seja é tirar as histórias boas e eu dizia-lhe muito isto tira o foco destes jogos foca-te no desenvolvimento que foi feito e foca-te no desenvolvimento que vai ser feito e isto é um caso isto é um caso ou seja por exemplo jogadores lesionados e disse exatamente o mesmo não fales do jogador lesionado fala de tenta dar a volta tenta dar a curva e se ele te perguntar do jogador lesionado tu dizes tu tentas não 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 ou seja é óbvio que o jogador está lesionado e toda a gente percebe que ele não está a jogar e toda a gente percebe mas tenta tirar o foco disso e tentar tirar uma coisa boa desta parte ou seja está lesionado mas está a treinar connosco está no treino ou seja não dás não dás 10% da história mas dás um bocadinho daquilo que eles podem usar e um bocadinho da parte positiva que podem usar da história e foi muito isto que eu fiz e acabei por me pôr do lado do jornalista que quer o drama e pôr-me do lado do fã da parte honesta que quero ouvir e tentar juntar os dois e pronto e foi muito isto mas foi muito tudo de mim porque a verdade é que eu lá está eu não tinha experiência nenhuma nunca tinha trabalhado num clube de futebol e muito menos lidado com os jornalistas e muito menos lidado com esta exposição portanto foi tudo muito de mim e houve coisas que eu disse ao treinador e ele disse ah mas eu acho que não devia dizer isto portanto houve muito esta colaboração entre nós os dois entre nós os dois e toda a gente dentro do clube esta colaboração de tentar perceber o que é que era melhor para o clube no geral foi muito isto tu falas muito na parte da honestidade para com para com os adeptos isso enfim eu não sei se que em Portugal isso é levado muito a sério porque aqui há muitas queixas dos hábitos essas coisas todas não sei até que ponto é que eles querem ser honestos com os adeptos ou querem levar os adeptos a pensar de uma determinada maneira enfim se dá pano para mangas mas tu falas muito a honestidade e eu acho que isso interessante por isso que te estou a dizer mas a honestidade pode ter também partes enfim dizer tudo aquilo que que tu achas que eles querem ouvir é sempre bom ou tu pensaste ou houve aí casos que tu duvidaste que isso poderia ser a melhor a melhor estratégia quando digo honestidade obviamente ninguém vai dizer nada ou seja e nós não dizemos tudo aquilo que nós que nós queremos e não dizemos tudo aquilo que se está a passar nada disso aliás pelo contrário mas quando eu digo honestidade é no sentido de há coisas que nós não podemos fugir certo é isso não pode fugir e há coisas por exemplo nós tivemos um jogador que era o Iepa que era o melhor jogador era um ponta de lança que teve uma lesão gravíssima e aliás acabou por se reformar ou seja nós não podíamos nós não podíamos ou seja nessa situação teve que haver muita honestidade porque nós não podíamos dizer que ele vai voltar e que ele vai voltar mais forte que é isso que tu dizes cada vez que há um lesão ele está lesionado mas vai voltar forte mas há coisas há situações em que tu não podes em que tu não é impossível porque depois isso vai sair o tiro pela colátria exatamente tu vai dizer ah ele vai voltar mais forte mas de repente de repente depois uma notícia vai dizer que ele vai que ele se vai reformar portanto obviamente que esta coisa da honestidade tem que ter contrapés ou como se diz tem pés, cabeça, membros ou como é que se diz contrapés e medida não é não é uma coisa de ser honestidade dizer tudo aquilo que nós achamos e tudo aquilo que nós queremos até porque não dizemos obviamente os fães não têm sim, honestidade no sentido de não os enganar basicamente no sentido de não os enganar porque há coisas que nós não os podemos enganar porque eles estão no estádio todas as semanas e de repente nesta situação por exemplo do jogador ele não está ali não está ali durante o mês portanto há coisas que nós não podemos não podemos fugir e não podemos e não podemos e é a mesma coisa quando nós perdemos os jogos todos nós temos que ser honestos nós temos que ser honestos e não podemos dizer que perdemos porque tivemos não, nós perdemos porque não jogámos futebol e porque infelizmente as outras equipas foram melhores e eu acho que nisso acho que nisso tem que haver muita honestidade até porque os fãs não são pardos eu dizia muito isto mas as pessoas não são pardos as pessoas percebem certas coisas que se estão a passar dentro do clube e coisas que se passam eles estão lá todas as semanas e veem os jogos e percebem portanto nesse sentido da honestidade é muito isso que eu quero dizer não é do género temos que dizer tudo o que se passa sim, sim, sim aliás aconselho completamente o contrário mas quando há situações em que tu não podes fugir e há situações em que tu não podes controlar tens que ser o mais honesto possível senão vai-te sair lá, lá está vai-te sair o tiro pela 4 exatamente exatamente olha, tu tiveste dois anos no futebol de Andamarquês embora como tu também já disseste eram 24 horas a pensar no FCL senhor mas daquilo que tu viveste das experiências que tiveste as vivências daquilo que foste analisando o que é que nos podes dizer do futebol de Andamarquês nós estamos a viver uma fase nesta altura em que ele está muito na moda há vários jogadores que estão jogados lá fora há vários clubes com projetos muito interessantes o que é que nos podes dizer dessa realidade? a primeira coisa que eu posso dizer é que o futebol de Andamarquês de facto está a crescer é inacreditável mas eu lembro perfeitamente quando cheguei a primeira vez isto só para dar eu quando cheguei há 5 anos na Dinamarca e fui ver um derby para a Pinhaga e senti ok, calma isto não é de todo isto não é de todo um derby calma lá eu já fui a vários derbys e não é bem e portanto eu acho que nestes últimos 5 anos têm crescido muito mesmo a paixão pelo futebol e o amor ao futebol que os dinamarqueses têm têm evoluído muito claro que não tem nada a ver com o português mas nós vivemos a verdade é que o Portugal vive para o futebol nós vivemos para o futebol e o nosso país baseia sempre futebol a verdade é esta e pronto ainda bem para mim que sou adepta e adoro mas uma coisa que eu posso dizer sobre o futebol dinamarquês fiquei impressionada com as ligas mais pequenas com os clubes mais pequenos que não tinha esta noção não tinha de todo antes de começar a trabalhar no FCL de todo que tinha esta noção que é a paixão e a devoção que as pessoas têm pelos clubes pequenos ou seja que não ganham porque é muito difícil ser um adepto no geral é muito difícil ser um adepto de futebol porque a verdade é que o futebol nos dá muitas alegrias mas em termos físicos não nos dá nada não é? ou seja não nos dá só tira exatamente dá-nos alegrias mas também nos dá muitas tristezas e portanto ou seja dá-nos muita coisa mas ao fim do dia também não nos dá nada e portanto ver estas pessoas por exemplo no Elzingor há um grupo que é os Krompon Trang que é o maior grupo de fãs não é o maior mas é o mais aguerrido vamos dizer assim é com pessoas mais novas e pessoas e eu lembro-me nós fazermos jogos longíssimo mas longíssimo quando eu digo longíssimo é tipo seis horas de autocarro é uma coisa ridícula e eles estavam lá quatro ou cinco pessoas estavam lá a fazer barulho e isso para mim foi uma coisa que eu que eu que eu de facto não estava à espera quando comecei no Elzingor não estava à espera o amor e a paixão e a devoção que as pessoas têm por estes clubes locais e clubes pequenos mesmo perdendo jogos e perdendo e não tendo grande coisa para lhes dar eles continuam continuam a seguir o clube e continuam a ser adeptos do clube e isso foi uma coisa que eu fiquei bastante impressionada e eu acho que isso é foi a maior lição que eu tirei porque a verdade é que eu como adepta de um clube grande para mim é fácil não é? porque está em todo lado e é fácil seguir e é fácil ver e é divertido ver porque posso ver jogos com equipas grandes com clubes grandes em competições grandes mas para estes clubes pequenos que só têm isto e que só têm estes pequenos jogos e é engraçado ver e é engraçado ver como vai crescendo e como vai evoluindo e para mim foi acho que foi a maior lição que eu tirei de quando no momento em que eu estive no Elzingor Ora, estou a terminar com as perguntas agora passando do futebol para a cultura para o país em si para a cultura que estiveste aí cinco anos também nos podes dizer várias coisas sobre a Dinamarca certamente sobre o contexto social o contexto que se vê aí o que é que nós podíamos aprender com eles? Ui, podemos aprender muita coisa o povo dinamarquês é eu vou ser sincera eu neste momento ainda estou aqui a lidar um bocado com a falta que me faz acompanhada acompanhada é uma sociedade fantástica é uma sociedade eles são muito trabalhadores mas também têm uma qualidade de vida inacreditável e nós podemos aprender muita coisa é um povo muito civilizado é um povo muito trabalhador organizado contente feliz obviamente que também são contentes e felizes porque graças a Deus também têm uma situação económica e uma situação muito muito é o que eu costumo dizer eles são o país mais feliz do mundo e menos corrupto do mundo porque também têm uma situação económica e saúde e educação tudo muito bem definido e muito bem organizado e por isso é que lhes permite ser um país muito feliz e pronto ainda bem mas podemos aprender muito com eles o trabalho a organização a maneira como se vive o não sei a maneira de viver na Dinamarca é uma vida pacata mas também eu senti-me muito organizada na Dinamarca eu senti que estava sempre organizada a minha vida estava sempre organizada e eu acho que é isso que nós podemos aprender com os dinamarqueses são pessoas e são pessoas muito simpáticas pessoas que eu por acaso achei que eram pessoas muito frias e pessoas que não ajudam o outro e isso não é muito verdade são pessoas muito simpáticas pessoas que ajudam o próximo e eu conheci pessoas fantásticas enquanto estive lá e tive a sorte de trabalhar com pessoas fantásticas e aprendi imenso e eu acho que é isso nós podemos tirar muito dos dinamarqueses é a maneira como eles vivem a maneira a maneira feliz como eles vivem a maneira organizada e civilizada e uma cidade parece que está sempre tudo bem na Dinamarca parece que está sempre tudo bem está sempre tudo tranquilo na vida parece que não há problemas claro, obviamente que há e obviamente que houve problemas mas é aquilo que eu sinto é aquilo que eu senti durante os meus 5 anos foi que ou seja, é isso foi aquilo que eu senti nos meus 5 anos foi que é um país seguro é um país em que se sente segurança e há um problema mas é fácil de resolver e pronto e foi muito isso que eu senti durante estes 5 anos olha, lembrei-me agora faz, faz lembrei-me agora de outra coisa que também gostava de perguntar que tem a ver com os jogadores dinamarqueses já disseste que conviveste muito com eles que acompanhaste perto dos trabalhos que eles faziam os treinos os jogos se um clube português contratar um jogador dinamarquês o que é que está a contratar? que tipo de pessoa é que está a contratar? que tipo de jogador é que está a contratar? olha, claro que isto imagina, isto é tudo muito geral, não é? claro, obviamente eles são todos e são todos muito diferentes a engraçada é essa eles são todos muito diferentes obviamente mas está a contratar um trabalhador um jogador dinamarquês vai trabalhar à série para ser o melhor da equipa e foi isso que eu senti nesta equipa do Elzingor todos queriam ser o melhor todos queriam estar no starting eleven todos queriam ser a estrela da equipa e todos foram muito profissionais eram muito profissionais e eu acho que é isto que acontece se há uma equipa portuguesa que vai buscar um jogador dinamarquês é isso que vai buscar um profissional um trabalhador e um jogador que vai querer ser o melhor vai querer ser o melhor uma pessoa um jogador tímido não vai ser não vai ser provavelmente a estrela do balneário mas vai ser um trabalhador e vai ser um profissional e uma pessoa que vai ajudar os colegas de equipa e que vai ser simpático para o staff havia muito esta coisa de esta 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 coisa dos jogadores pronto acaba por ser há muitos que têm esta coisa da estrelinha e acham que são do ego que são exatamente o ego é complicado de gerir e no Elzingor nunca houve nada disso graças a Deus que sempre houve houve jogadores que ajudaram entre eles ajudaram o staff nunca houve este problema de egos nunca teve que se lidar com o problema de egos portanto é isso que se uma equipa for buscar um jogador português é isso que vai buscar não vai buscar uma estrela mas vai buscar um profissional um jogador que vai trabalhar e vai crescer o melhor na equipa Francisca muito obrigado foi uma hora bem passada gostei muito e pronto obrigado pela disponibilidade e vamos falando muito obrigada Vásco obrigadíssima gostei imenso muito obrigada e vamos lá